O programa Cantinho de Futsal hoje pela primeira vez aqui na cidade de Ribeirão Pires para cobrir aí a Copa Ribeirão Pires de Futsal 2018. Com certeza aqui no clube do Ribeirão Pires. Duas partidas da semifinal aí levaram aí a equipe do Nizumou que vai enfrentar a equipe da casa, o Ribeirão Pires Futebol Clube, nas próximas semanas aí para poder fazer aí a grande final aí da Copa Ribeirão Pires 2018. E você, amigos do programa Cantinho de Futsal, vai ver aí os melhores momentos destas duas partidas daqui a pouquinho. Vamos para mais um grande jogo aqui na semifinal da Copa Ribeirão Pires. Você está vendo aí a equipe do Lemos enfrentando a equipe do Niz da Favela. Bela jogada do Kito ali pela esquerda que recebeu e chutou forte o goleirão, o goleirão Everson fez a defesa ali mandando a bola para escanteio. Quase, quase ali o Niz da Favela chegando. O Luquinha recebeu o escanteio ali, dominou e chutou. A bola passou ali atravessando ali o gol do goleiro Everson e saiu pela linha de fundo ali. E o Everson ficou de olho na bola saindo. O Maicon ficou ali no pivô esperando ali o Kito passar. O Kito recebeu, dominou e chutou forte. A bola passou ali pela linha de fundo levando o perigo ali para o goleiro o Everson. 0x0 o primeiro tempo da grande semifinal da Copa Ribeirão Pires 2018. O Rafa, jogador habilidoso da equipe do Lemos, abriu espaço e chutou ali para a boa defesa do goleiro Alex. 0x0. Mais uma bela jogada ali do pivô. Maicon, ele saiu da marcação ali pela esquerda e chutou forte. A bola saiu pela linha de fundo ali. O Serrão também achou ali um espaço e chutou forte ali. E o goleirão... O Everson fez a defesa. O Churrasco chutou forte ali. O Alex, tranquilo ali, mandou a bola para a escanteio. O Douglas saiu na cara do gol para marcar ali o primeiro gol da equipe. Do Lemos. Do Lemos. Do Lemos. 1x0. Do Lemos, camisa 10. Rafa recebeu ali do goleirão. O Everson dominou, colocou no chão e chutou forte para marcar ali o segundo gol. Da equipe do Lemos. Olha lá o Xarapinho. Olha o pênalti do Xarapinho ali, o juiz deu. O juiz deu. O juiz deu. O Xarapinho na bola. Correu. É gol! O Xarapinho bateu o pênalti ali e marcou ali o primeiro gol do Nítios da Favela. 2x1 para a equipe do Lemos. Semifinal da Copa Ribeirão Pires 2018. Você veio aqui no programa Cantinho do Futsal. O jogador do Lemos não quis fazer ali o terceiro gol e acabou perdendo uma chance exclusiva. E a chance ali da equipe do Nítios da Favela de empatar. O goleiro Everson teve muita sorte que a bola não entrou na dividida ali do Dalmo. Lava todo mundo ali da equipe do Nítios da Favela. E a bola não entrou. O Dalmo que ia sobrando para fazer o gol ali. Final aí do primeiro tempo. Lemos 2. Lemos 2. Do Nítios da Favela 1. Aí está a equipe do Lemos. Vem vencendo por 2x1. Dois golaços ali em especial. E aí na semifinal da Copa Ribeirão Pires 2018. O Favela agora, nesse segundo tempo, vai ter que jogar muito para poder... Tem que jogar muito para poder fazer aí o gol de empate do Nítios da Favela. Do Kito. Do Michael. Do Serrão. Do Alex. Do Luquinha. Entre outros jogadores. Aí está o Luquinha. Ele é do Lemos. O Douglas. Preparou ali. Chutou forte ali. A bola saiu ali. Pela linha de fundo. O Luquinha saiu errado ali. O contra-ataque da equipe do Lemos. O Rafa chutou. E o goleiro Alex inteiro na jogada fez a defesa. Depois do Serrão chutou forte. Um bate-rebate ali. Um bate-rebate ali na defesa da equipe do Lemos. O Serrão sobrou ali para fazer aí o gol de empate. 2 a 2. A equipe do Nítios da Favela estava perdendo por 2 a 1. Agora conseguiu um empate ali parcial. Os jogadores agora tomando um fôlego ali. E se explicando ali para poder não tomar outro gol. O Serrão bateu a falta. A bola bateu ali no travessão. Para a sorte do goleiro, o Everton. Olha a chance ali desperdiçada pelo Kito. Que saiu na cara do gol e chutou. E o goleirão Everson fez grande defesa ali. Mandando a bola para escanteio. Aí está o Lemos. Do Anderson. Que está com a camisa 5 ali. O Anderson trocando ideia lá com o pessoal. O Kito recebeu o lateral ali. Chutou forte para marcar ali o terceiro gol. E o gol da virada da equipe do Nítios da Favela. 3 a 2. Segundo tempo para você. E em especial o programa Cantinho de Futsal. Ali é o chute ali. De lá do meio da rua. No camisa 3, o Tales. O Rafa, camisa 10. Disparou um chute fortíssimo. E o Alex, bem posicionado, fez a defesa ali. Fez a 2. Faltando aí 7 minutos para acabar. No segundo tempo. Valendo vaga para a final aí da Copa Ribeirão Pires 2000. E 18. Contra-ataque rápido. O Rafa foi lá e fez o gol de empate. Faltando 4 minutos e 10 segundos para acabar. O programa Cantinho de Futsal vai definir aí para você quem é que vai fazer aí a final contra a equipe do Ribeirão Pires. O programa Cantinho de Futsal é você. O Davi. Final de jogo no tempo normal. Olímpicos da Favela 3. Lemo também 3. Agora vamos para os pênaltis aqui. Serrão correu, bateu? É gol. 1 a 1. O João correu. Bateu. Pegou ali o Alex. Pegou ali o Alex. O Alex foi lá e fez a defesa ali o goleirão Alex. O Quinto na bola. O Quinto correu, bateu. Para fora ali o Quinto. O Quinto cobrou para fora. O Juiz apitou, correu. Pegou o Alex. Pegou ali o Alex. Duas defesas do goleirão Alex. Ações é sua, Luquinha. Gol. E não aí a equipe do Unidas da Favela na final da Copa Ribeirão Pires 2018. Programa Cantinho de Futsal e você. Tudo a ver. É, a gente sabia das dificuldades. O time deles é um time muito rápido, veloz, que gosta de marcar em cima e vir para cima. E nós é um time mais experiente. Infelizmente a gente tomou os dois gols cedo, mas a gente soube suportar, cresceu na hora certa e conseguimos ganhar o jogo nos pênaltis aí, graças ao Muralha aqui, o Negão. É, o Muralha que fez grandes defesas durante o jogo e com certeza também duas defesas ali pegando dois pênaltis espetaculares que levou aí o Unidas da Favela para a grande final. É, eu consegui fazer duas defesas nos pênaltis aí com a ajuda dos campanheiros e consegui passar para a final, time. Agora a equipe do Unidas da Favela, unidos, é, unidos, né, sempre, né, conseguiu essa grande final. Um objetivo grande agora para a semana que vem, né. Isso, a gente sabe também que vai pegar o time da casa, a torcida toda a favor deles. Mas a gente entrou no campeonato ciente que a gente ia chegar. Se fechamos nós e agora vamos para cima, não vamos dar boi não para os caras, vamos dentro. O programa Cantinho de Futsal falou aqui com os grandes jogadores ali, o Serrão, o Ferrão e também com o Alex, que pegou aí dois grandes pênaltis. Obrigado, Alex. Valeu, obrigado, Luque. Parabenizar vocês pelo trabalho aí, a gente está acompanhando sempre. Sucesso aí para todo mundo, valeu? Valeu, moleque. Obrigado. Estou aqui com o jogador Luquinha, que também corre o ABC inteiro, né, Luquinha? Jogando em São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires. E com certeza sempre trazendo aí novidades e sempre mais finais, né. É verdade, mais uma vez, graças a Deus, mais uma final aí no Favela, né. O Ailton que está com esse projeto aí já faz uns três anos. Aqui no ABC, graças a Deus, a gente vem chegando nos campeonatos. E hoje, cara, é difícil, né. Às vezes você chega com um adversário um pouco desconhecido, mas hoje em dia não tem. Mas esse time que não sabe jogar, não existe mais isso. Se não correr, infelizmente, não ganha. Até vocês viram aí que no finalzinho a gente tomou um empate. E graças a Deus aí, nos pênaltis a gente conseguiu ganhar a partida, né. Agora você estava meio cansado agora para acabar o segundo tempo. Acredito que também para jogar 40 minutos corrido, o seu treinador ali não conseguiu ver que você estava meio cansado. Até que você saiu, voltou e a equipe se recuperou. É, então. É que na verdade, começo de ano é também um pouco complicado. A gente volta a treinar agora, volta das férias, né. Então, começo do ano é sempre mais difícil, né, para jogar as partidas. Mas logo mais vai dando uma melhorada fisicamente, né. Mas vamos ver se a gente vai para essa final forte aí e consegue conquistar o título aí. E com certeza com a equipe daqui de casa, o grande Ribeirão Pires, que o molecada veio forte, que também conseguiu uma grande vitória em cima de um grande time. É verdade. Os meninos de Ribeirão aí já mostraram na partida anterior também, né. Estavam perdendo de 3 a 0 e conseguiram empatar o jogo e virar no finalzinho. Eles já, eles é uma equipe que treina, né. Desde o começo do ano já vem treinando junto. Então, eles têm uma equipe forte, né, e sempre acaba dando trabalho. Mas vai ser uma grande final. E tenho certeza que vai ser um grande jogo. A gente até se enfrentou na primeira fase, mas a gente sabe que na primeira fase é sempre diferente, né, de uma final. A final vale tudo, né. E que você consiga aí o título inesperado e o primeiro título do ano? É verdade. A começar o começo do ano com o pé direito é sempre bom, né. E você sempre me confunde com o Mancini. Você gosta de gracinha, você gosta, né. Mas mandar um abraço para o Mancini aí, que é parceiro. E tamo junto aí, cantinho do futsal. Valeu, Luquinha. Valeu. A gente conseguiu sair com o placar. Infelizmente, tomou uma virada. Fomos, seguimos, igualar o jogo de novo. E aquela, vai para a pênalti, pênalti é noteria. Quem tiver melhor, vai sair vitorioso. Agora o Thales também, que difícil tirar a bola do seu pé, Thales. Você vai para lá, olha bem a jogada. Até a equipe do Lemo, bem postada dentro de quadra. Mas, infelizmente, você sabe como que é. Pênalti é pênalti. Não tem como. Aquele que errar mais, está fora. Com certeza. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, igual o Rafael disse. Acabamos levando para o pênalti. A gente tomou uma virada, que é onde nos moscamos um pouco. Jogaram, que a gente já sabia que ia acontecer. Mas, é... Conseguimos o empate, levamos para os pênaltis. Que é satisfatório para a gente. Que a gente treinou bastante para isso. Quero agradecer a toda a equipe que veio. Jogou para caramba, velho. Que a gente veio de um jogo difícil ontem. Hoje, outro jogo difícil. É só para mobilizar todo mundo. Com certeza, a equipe do Lemo fazendo grandes campeonatos. Chegando, isso é muito importante. Bem no início do começo de 2018. É, a gente já tem uma base. Já desde o ano passado. A gente está procurando melhorar o time. Para poder ver se a gente consegue quem é. O grande desejo da gente é chegar na especial de Mauá. Graças a Deus, a gente conseguiu chegar pelo menos na semifinal. Enfrentamos uma equipe muito forte. Felizmente, o jogo é jogado. A equipe deles está de parabéns. Conseguiram a vitória. Estão na final. Com certeza, Thales. Você acha que foi o cansaço físico que deixou a equipe meio a cabos baixos no segundo tempo? Eu acho que a virada. A gente conseguiu. Saiamos na frente, tomamos empate. Viramos o jogo. Depois a gente tomou a virada. A virada foi um balde de água fria na gente. Depois, para correr atrás no placar com a equipe forte que eles são, é bem difícil. Mas é aquilo que eu disse. A gente conseguiu correr atrás e vamos para os pênaltis. Igual o Rafael falou. É loteria os pênaltis. Infelizmente, a gente errou mais e estamos fora. Mas é para me desar as duas equipes. Agora é torcer. Porque eles também são um time de Mauá. Torcer para eles na final. Obrigado, Thales. Agradeço o cantinho oficial. Obrigado, Rafa. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado.